de verdade. E você trombou muito, muito rapper, assim, gringo, assim, nos backstage? Você lembra agora? Ah, não, não. Nesse Lola, não. Não, tipo, na caminhada, na caminhada dura. Na caminhadura. Cara, eu tô pensando aqui, ah, teve esses rolês de Rock in Rio quando eu apresentei ali, mas não me lembro, assim, de grandes encontros, não. O que aconteceu, eu vi que eu trombo muito com a galera de rap do Brasil, né? Assim, mais do que se esperaria do cara da Fresno. E você tem vários feeds, você tem com o Derek, tem com o Emicida. É, com esse povo todo aí. E a galera, às vezes, nem liga o nome da pessoa, assim, às vezes um cara que ouve só rap, ele nem se liga que sou eu e... Às vezes também não se liga que tem esse lado produtor meu, que, né, ninguém é obrigado a saber também. Já é difícil ficar conhecido por uma coisa, agora conhecido por três coisas, aí é muito mais difícil. Então, é tipo os caras que viam o Dave Groot e falavam, nossa, a batera do Nirvana é igual o Dave Groot, mano, do Kupai. Então, assim, a galera não liga muito. E aí, mas sim, e aí, desde sempre, eu circulei entre a galera do rap, assim, né? Porque se tu for ver, quando a gente chamou o Emicida pra cantar a nova música com a gente, era 2013, vai. Mas era meio... É que, assim, teve caras de rock que faziam essas pontes, né? As Pekatia e o Lee Brown, nem se fala, assim, o Chorão era... Mas porque ele também era meio rapper no que ele fazia, né? Mas pra gente não tinha uma ligação, mas eu sempre tive muito interesse por esse lado produtor e por o lado de ver caras que falavam coisas muito fodas, assim. E no caso do Emicida foi muito isso. E o nosso público, na época, ainda tinha uma cabeça mais dura, em geral. Mas eu já tinha me ligado... O público de Facebook, na época, era o Facebook que as pessoas levavam a sério. Assim, eu lembro que a galera falou assim, Como assim, Emicida não é uma música de vocês? A galera, tipo, sem entender, porque, mano, nem sabia quem era, no fim das contas. Mas eu já meio que entendia que tinha uma galera que curtia as duas coisas, assim. Eu acredito que muita gente que ouve... Às vezes ouve só rap hoje, teve uma fase que às vezes nem tinha tanta coisa pra essas pessoas ouvirem. Ou eles eram mais adolescentes e ouviam de tudo. E várias pessoas dessas, mano, passaram umas adolescentes ouvindo fresas. Às vezes, os caras que fazem rap hoje passaram adolescência ouvindo... Exato. Não é nem só fresas, mas assim, as bandas que tinha na época pra ouvir, entendeu? Exato. E aí, eu sabendo disso, eu percebo que, porra, eu sou bem-vindo num rolê. Às vezes, muito mais bem-vindo do que num rolê de rock, que é meio que uns velhos paia, sabe? Uns velhos trouxas, que às vezes nem sabem que a gente é direito. E às vezes, meio que não respeita, assim. Fala contigo até gente boa, mas meio sem respeito, que é a pior coisa que existe. Aquela coisa de meio de cima pra baixo. É, quando a pessoa fala contigo condescendente, assim, é muito ruim. E às vezes as pessoas são, assim, no rock ou nesses meios alternativos bacanudo e tal. E no rap, não. Todo mundo assim, ó, fresno, bolo, legal, né? Todos os rolê, até no funk, assim, tem isso. E aí, a gente, mano, super foi. E aí, eu fui fazendo essas coisas, né? Depois que eu conheci, depois que eu fiz com o Rashid. E aí, eu estar na música das pessoas, né? Quando o Emicida me mostrou o Tristão, que aí eu falei, assim... E foi bem naquela época que tava o Lil Nas X, tava bombando. Eu falei, cara, que é meio que o Lil Nas X do Brasil, assim. Dá pra fazer um bagulho aqui. E aí, eu tava na Twitch, fazendo alguma coisa, uma música, assim. E aí, eu falei, ah, esse aqui é com o Tristão. E aí, eu mandei pro Tristão na hora, ali no zap, assim. E aí, a gente fez a música. E aí, depois eu participei de uma dele. E com o Dereck, também foi meio que por aí, assim. As coisas simplesmente acontecem. Os caras simplesmente chegam. Eu sou um pouco o Ronaldinho Gaúcho na música, assim. De tá em rolês que as pessoas acham que não tá, né? Sim. Rola um fator Ronaldinho Gaúcho. É maravilhoso. E no pop, você se sente acolhido assim também? Pra caralho. Mas é bem diferente, né? É, mas eu... Nesse pop de hoje, assim, se tu pegar agora Groove, esse povo... É, aí é igual. Eu circulo muito ali, porque tudo era meio emo, esses caras. Os caras que trabalham com... Os caras que trabalham com a Gloria Groove, lá. O Pablo Bispo, esses compositores. Tudo tinha banda antes, assim. Tudo era meio que de um rolê meio parecido. Eu acho que, apesar do movimento das bandas terem se enfraquecido com essa última década, assim. Que na cabeça do mainstream meio que não existia mais, essas bandas de rock. Esses caras tudo foram trabalhar em outros rolês, né? Se tu pegar o povo lá da Red Media, que faz, produz um monte de coisa. Uns Lucas Carlos, Vitão, não sei o quê. Guimê, aquela... E tipo assim, era tudo... Os caras eram os caras do cine. Aí às vezes o cara pode até se perguntar, ah, cadê o cine, não sei o quê. Mas os caras estão, mano, assinando música de muita gente há muitos anos. Estão gigantes, entendeu? Então, de alguma maneira, aquela época ali colocou muita gente no mercado, assim. Que às vezes não necessariamente vai estar com as suas bandas e tal. Mas que estão super... Super rolando, assim. Salve, minha tropa. Tá curtindo o corte? Então não se esquece de se inscrever no canal. E acompanhar a conversa completa no canal oficial do Rap Falando. Que o link tá na descrição. Tô te esperando lá, tá bom?